Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo aquela maravilha. Eu sou aquele tipo de pessoas que gostam muito de produtos naturais. Eu vim aqui provar, experimentar com vocês um produto e aí eu fui pesquisar se era gostoso, o sabor, pra que vale, pra que serve, né? E é esse daqui, olha aqui. Eu nem vou pronunciar o nome porque eu tentei, tentei, ensaiei e não consegui, gente. Então vocês vão rir de mim que eu vou falar tudo errado, né? Olha aí. Olha os benefícios que ele tem, pessoal. Até fiz uma colinha aqui porque é muito, porque eu pesquisei. Ainda não coloquei tudo nessa lista, ó. Olha, olha o que eu selecionei. Ainda ficou faltando muito pra colocar nessa lista. Previne diabetes. Aumenta a sensação do bem-estar. Protege o cérebro contra doenças neurológicas. Nossa, que nome, difícil de falar. Vamos lá de novo. Protege o cérebro contra doenças neurodegenerativas. Previne doenças cardiovasculares. Tem ação anticancerígena. Protege os rins. Previne gripes resfriados. E melhor, asma. Aí quem tem asma, gente. É horrível, né, gente? Só quem tem, sabe, como é complicado. Tem também a ação, que é muito importante, antioxidante. Pessoal que tá com colesterol, reduz o colesterol. Muito bom, né? É, ainda é natural, gente. Então, aí são os benefícios dessa frutinha. É uma frutinha, pessoal, ó. Eu vou aqui abrir com vocês. Vamos ver. Que jeito que é esse aqui. Já disse o gostinho. Tô curiosa. Nunca provei. Eu vou abrir com vocês. Olha, tem dois saquinhos bem protegidos. Tem um pacotinho dentro do outro. Antes que eu me esqueça, que eu estive pesquisando como utilizar, pode colocar na saladinha de frutas, pode também estar colocando no suco, na vitamina, duas colheres por dia. Isso aqui é suficiente. Tomar o suco, a vitamina, duas vezes, pode também colocar uma colher, né? De cada vez. Ou duas. Se for duas, já tá suficiente numa vez só, né? Diariamente, duas colheres. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tá dando pra ver, pessoal? Ó, que bonitinha. Olha que vida com que é. Estão vendo certinho? Alguém de vocês já comeu? Ou tomou com suco, ou vitamina, ou uma saladinha de frutas? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Se faz mesmo todo esse milagre. Ou vocês também têm vontade de comer essa frutinha e nunca comeu. Que nem eu, né? Que sempre olhava, olhava e não comprava. Hum, bom demais. Ah, vou comprar sempre. Gostei. Bom mesmo. Tem um saborzinho assim? Não posso explicar pra vocês. Que nem uva pá, sossega? Não. Até achei que fosse igual. Mas não é não. Não é forte. Não é amargo. Não é doce. Aquele doce joativo. É um leve doce cadinho. Agora vai estar sempre aqui junto com meus alimentos naturais. Ai, eu gosto, gente. Como eu gosto dos produtos naturais. Ah, duas colheres? Como assim, é tranquilo. Acho que não quer comer mais que duas colheres, né? Ritex, não seja gulosa. Se controla. É bom demais. Mais um pouquinho. Não deu ainda as duas colheres, tenho certeza. E vocês que já usaram esse produto e estão usando, deixa aqui nos comentários para Ritex K, o que vocês acharam, tá? Eu ficarei muito grata a todos vocês e vou ler todos os comentários. Encerrando o vídeo por aqui e agradecendo vocês pela presença, pela companhia e aquele forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.